Eu já tenho visto fazenda de porco gordo e boiada Baias com podos de raça e parques de vaquejada E agora eu fiz a história da fazenda abandonada Cocheira velha emborcada com farelos de ração E o resto de uma cela na forquia do oitão E no canto do alpendre os pedaços de um gibão No curral velho um ferrão, mas já todo enferrujado As porteiras sem ter pau e um chicote ressecado E enfiado no morão um ferro de ferragado Um galão velho furado e uma corda de laçar Um pá de espora velha sem ter ninguém pra usar E um chocalho que eu badalo não sei onde foi parar Um cabresto no lugar que o dono ainda botou Uma foto na parede que o lado já desbotou E o passado tomou conta do que Deus depois tomou A solidão se apossou sem dizer nada ao presente A figueira está tristonha sentindo falta de gente Não chora, mas se chorasse chorava como inocente E por cima da calçada caiu um pé de um burro E enganchado na cerca um chifre de bois é burro Meus amigos fazendeiros escutem minha toada Recebam como presente minha lição explicada E aqui termina a história da fazenda abandonada Ei, saudade Ei, saudade Ei, saudade Ei, saudade Ei, saudade Ei, saudade Ei, saudade